Bom dia, pessoal! Bom dia, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Aqui chegou algumas orquídeas para mim tentar salvar e eu vou ver se eu consigo. E se você gostar desse vídeo, eu já te convido a se inscrever, deixar seu comentário, deixar seu joinha lá, que ele me ajuda muito. Primeiro, vamos às orquídeas. Gente, quando uma orquídea está correndo risco de morrer, qual a primeira coisa que ela faz? Ela emite cakes. Olha só. Aqui dentro, provavelmente aqui. Provavelmente já não vai sair mais nada, né? Então, o que ela pensa? Gente, isso aqui é mãe, né? É uma orquídea mãe. Primeira coisa que ela faz, ela vai tentar colocar um cake. Não são todas. A maioria vai tentar colocar um cake. Aí, quando eu retirei ela do vaso, aqui tem um cake. Aí, quando eu olhei atrás do vaso, aqui tem outro cake. Ó, ele tá bem dobradinho assim, ó. Mas, olha a grossura desse cake, gente. Eu medi aqui, é da grossura do meu dedinho. Ó, isso daqui é medo que ela tem de morrer. Então, o que ela vai fazer? Ela vai deixar os filhos dela como herdeiros. Aí, eu já dei uma limpada nela aqui, ó. Já cortei todas as hastes. Tinha haste velha, eu cortei. E aqui, raiz nova, eu cortei também. Eu não lavei, por quê? Eu tenho... É, foram três. Essas daqui, gente, eu não sei. Ó. Daqui eu nem sei se vai conseguir, ó. Porque daqui não tem nada. Que eu tô vendo, não tem nada, ó. Tá vendo? Que eu tô vendo aqui, ela não tem nada. Nada vezes nada. Mas, vamos lá, né, gente? Esta daqui também, quando eu tirei do vaso, eu tive uma surpresinha bem boa. Olha aqui dentro, ó. Isso daqui é um cake, ó. Parece que tem até uma coxonilha lá dentro. Mas, eu não vou tentar tirar, porque eu posso quebrar. Ó. Cortei as raízes velhas. E aqui dentro também, gente, aqui não vai sair mais nada. Não tem condição, ó. Eu tentei mexer aqui com a tesoura, mas eu fiz, foi machucar. Então, o que que eu fiz? Aqui, ó. Vou chegar pra cá um pouquinho. Eu cozinhei uma cebola com a casca e tudo. Olha aqui, ó. Ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, aqui. Direitinho, ó. Ó. Cozinhei uma cebola em um litro de água. Um litro de água, tá? E nesse um litro de água, depois que ela esfriou, eu coei e misturei mais três litros. Ó, aqui tem dois e aqui tem dois. Tá? Isso daqui é pra... Pra eu deixar ela aqui. Eu vou deixar ela aqui, gente. Eu ia cortar essa haste aqui, mas eu não vou cortar. Que ela vai poder me ajudar a ficar ali de bar de sombrite, ó. Gente, por favor. Água fria, tá? Espere esfriar completamente. Aqui, ó. Eu vou deixar ela aqui dentro. Desse jeitinho aqui, ó. Ó. Aí, depois eu vou dar um jeito de enfiar todas as folhinhas dela lá dentro. Esta daqui também está fria, ó. Raiz lindas, né, gente? Mais um queiquinho. Então, aqui também, ó. Aqui, deixa eu ver aqui. Acho que eu consigo colocar ela toda, ó. Olha isto. Aí. Água de cebola, gente. Se vocês soubessem como que isso é bom, eu, de vez em quando, é que, às vezes, fica muito repetitivo, né? Eu faço e borrifo com todas as minhas orquídeas. E aqui, eu posso colocar esta mocinha também. Gente, mas essa eu acho que não... Infelizmente, vamos tentar, né? Porque ela tem uma raiz, ó. Ela só tem uma raiz. Então, vamos tentar. Ó, consegui colocar ela toda também. Olha que maravilha. Essa haste também, gente, eu não vou cortar. Porque lá na frente, ela vai me fazer falta pra me deixar ela pendurada ali debaixo do orquidário. Que vocês sabem que aquelas que eu compro, eu compro pra salvar, gente. Eu deixo todinha lá debaixo. E vocês já viram as raízes, né? Então, aqui, eu vou deixar 20 minutos, tá, gente? Vou deixar 20 minutinhos aqui. Essa daqui, acho que eu vou deixar um pouquinho mais, porque, ó, ela tem muita raiz aqui dentro e eu não consegui, eu fiquei com medo de limpar e quebrar o cake. Então, eu não quero mexer nela. Então, essa daqui vai demorar um pouquinho mais, que depois que ela, é, ficar aqui dentro, vamos ver se eu consigo. Mas essa daqui eu não vou mexer, gente, porque essa daqui, vamos ver. Ó, acho que eu vou conseguir sim. Ó, consegui. Ela tá muito ruimzinha. Ela tá muito ruimzinha. Então, eu vou deixar ela aqui. Ó, vamos fazer o seguinte, pra mim não correr risco disso daqui, ó, ter coxonilha aqui dentro. Aqui até o nó, aqui tem um nozinho, né? Ó, aqui não tem perigo. Mas pra que ela fica toda aqui dentro, eu vou fazer isso daqui, ó. Ó, cortei antes do nó, tá vendo, ó? Aí, eu vou deixar ela toda aqui, ó. Aí. Então, gente, quando uma orquídea, ela não está bem, ela mostra todos os sinais. Todos. E a gente sabe que a cebola, ela é uma maravilha, né, gente? A gente sabe disso, né? Deixa eu puxar ela um pouquinho pra cá, que eu vou abaixar aqui pra vocês verem direitinho como que ela tá bem lá dentro. Ó, tá vendo? Ela tá bem aqui dentro. Então, aqui, essa daqui, ó, eu ia deixar um pouco mais, mas eu não vou. Acho que assim tá melhor pra vocês verem, né? Ó, essa daqui eu ia deixar um pouco mais, mas eu vou deixar o mesmo tanto. Vinte minutos. Depois dos vinte minutos, o que que eu faço? Eu tiro ela, deixo ela descansar aqui, ó, na sombra, nesse lugar gostoso aqui. É, o resto do dia, o resto do dia. Amanhã, coloco a data e coloco ela debaixo do meu orquidário. Bem duradinha aqui, ó, tá vendo? Ó, vou pôr um araminho aqui. Vou, ó, tem bichinho andando aqui, ó, tá vendo? Ó, ó. Então, amanhã, vou colocar ela debaixo do orquidário, com a data e o nome da dona. A mesma coisa, com a data e o nome da dona. Aí, daqui a pouquinho, eu faço isso, ó. Eu venho aqui, aqui ficou pra fora, né? Eu venho aqui e viro ela do outro lado. Pra que essa água de cebola, ela entra em todo lugar aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela entra em todo lugar aqui, pra que tira toda, tudo que tiver aqui dentro. Toda a enfermidade que tiver aqui dentro. E é enfermidade, viu, gente? Quando a gente fala assim, não é bobeira, não. É enfermidade, ó. Daqui, eu vou deixar uns 10 minutos. Depois, eu vou virar ela, igual eu virei essa daqui. E eu vou ficar assim. Cada minutinho, eu venho aqui e viro. Até dar 20 minutos. Não deixa mais, não, tá, gente? Até dar 20 minutinhos. Aí, depois tiro, igual eu falei. Coloco aqui, ó, um papel aqui atrás. Vou deixar ela repousar aqui, o dia, a noite. Olha lá, bichinho andando ali, ó. Ó. Tá vendo, gente? Ela não tá bem. Então, vou deixar ela repousando em cima de um papel, até amanhã. Ó. Gente, dá uma olhada aqui. Deixa eu tirar aqui um pouquinho pra vocês, ver o que que eu tô falando. Parece que não, mas esses bichinhos é terrível. Ó. Alguma coisa eles põem aí dentro, né, gente? A gente sabe disso. Olha ali, ó. Ó, tá saindo de dentro da raiz velha. Olha lá, ó. Então, por isso, esta eu não cortei, porque ela bifurcou todinha pra lá, tá? Mas aí, o que que eu posso fazer aqui? Ó, essa daqui tem bastante. Eu posso fazer isso aqui, ó. Colocar mais água aqui, ó. Aí, pronto. Raiz ficou coberta. Ó. Deixa eu pôr ela assim, ó. Raiz ficou coberta. Viu, gente? Então, meu vídeo de hoje foi esse, tentando salvar e vou salvar. Gente, a palavra-chave é vou salvar. Não é vou tentar salvar. Vou salvar esta orquídea. Essas três. Tem mais uma lá fora, da mesma, da mesma dona, né? Que eu já fiz. E tá dando muito certo. Aí, agora, hoje, eu pensei. Bom, eu vou fazer isso daqui. Pros meus amigos, minhas amigas aí do YouTube verem. Que dá muito certo. Tá bom, gente? Tem gente que não acredita. Mas, não vai fazer mal. Só vai fazer o bem. Tá bom? Um beijo. Fiquem todos com Deus. Até qualquer hora.